Olá amigos do programa Pesca Aventura Bushcraft Brasil, diretamente da cidade de fronteira Minas Gerais. Vamos fazer aqui a cobertura da grande final da pesca esportiva brasileira. Circuito Tucuna Mata de Pesca Esportiva. Vem conosco nessa viagem do programa Pesca Aventura Bushcraft Brasil. Juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. Aventura Bushcraft Brasil. Aventura Bushcraft Brasil. Olá amigos do programa Pesca Aventura Bushcraft Brasil. Pessoal fazendo a largada aqui na cidade de fronteira Minas Gerais. No circuito Tucuna Mata de Pesca Esportiva. Vamos acompanhar o pessoal. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí